Eis que já chegou, quem devia vir, Deus está conosco, Emmanuel, Chequenal. Natal pra mim é vida. Deus desceu do céu, céus e terra cantam este dia. Natal é Jesus. Deus desceu do céu e nos visitou, em seu Filho Santo nos amou. Graça de Natal, graça fraternal, dentro de Maria ele habitou. Eis que já chegou, quem devia vir. Natal pra mim é vida, é amor, é luz, é Jesus nascendo pra dar a sua vida por nós. Nos visitou, Deus desceu do céu, céus e terra cantam. Natal é o grande dom de Deus para toda a humanidade. E nos visitou. O Natal pra mim é Jesus, porque ele é o dono da festa. Graça de Natal. Natal é tempo de graça, é tempo do amor que vem ao nosso encontro. Deus desceu do céu e nos visitou, em seu Filho Santo nos amou. Graça de Natal, graça fraternal, dentro de Maria ele habitou.